A operação aconteceu no sábado em Mazagão Novo. Os adolescentes de 15 e 17 anos são investigados por ato infracional análogo à tortura. A vítima, um jovem de 20 anos, teria furtado uma bicicleta em território de uma organização criminosa e como punição foi submetida a agressões. Esse caso ocorreu no início deste mês em Mazagão Novo. Os suspeitos usaram uma perna manca na sessão de tortura que foi gravada em um celular. A atitude seria uma espécie de aviso a outros que tentarem atitudes similares. Nós representamos pela apreensão dos menores e também busca a apreensão do local. Durante as buscas onde os suspeitos estavam, a polícia encontrou porções de cocaína. Foi descoberto uma quantidade de cocaína em que os menores revelaram que iam revender na festa de São Tiago. A dupla foi encaminhada para um centro de internação provisória e ficará à disposição do Poder Judiciário. Obrigado.